Música Proibir a amarração ou confinamento de animais a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais catarinenses. É o que prevê o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares. Conforme o projeto, que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, o objetivo é evitar o atropelamento de animais de grande porte, como bois e cavalos, causando acidentes automobilísticos, ferimentos ou mortes. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. Muitos dos acidentes que acontecem nas rodovias é porque os animais são tratados nas suas margens, eventualmente amarrados ali, se soltam e acabam colocando em risco tanto os seres humanos quanto a vida dos próprios animais, que acabam arrancadas em um acidente trágico em muitas ocasiões. Então é só uma questão de responsabilidade efetiva para com a vida animal e para com a vida humana também.